Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no canal e dessa vez estamos a começar uma parte de Pokémon Ultra Sun Randomizer Nuzlocke e bora lá então garotinho, antes de mais nada, quero agradecer de novo vocês, mais uma vez batemos mais de 50 comentários no último vídeo pra pergunta aqui do dia e a pergunta tinha sido Hakuna, não, Kahuna e eu escrevi Hakuna, eu sou muito burro, essa é a verdade garotinho, mas teve ó, falar pra vocês que tiveram algum de vocês que foram da minha hein, escreveram Hakuna também, mas é Kahuna, Kahuna, talvez eu também tenho até falado Hakuna algumas vezes, mas é Kahuna, vamos prestar atenção nisso e outra coisa também, vocês falaram também do Nanu, o Nanu era o nome que mais apareceu se não me engano e também teve a Rapu, Nanu e Rapu foram os dois nomes que mais apareceram aqui, só um outro adendo aqui rapaziada, eu tô lendo os comentários agora direitinho, na hora do vídeo só tinha passado o olho e vocês gostam demais da Olivia, seus tarados, essa é a verdade garotinho, sei demais viu, sei porque vocês gostam da Olivia, sei, sei, continua o vídeo aqui, outra coisa é que eu não tive mudanças no party, né, nem o pay, e uma coisa que me deixou bem triste é que eu já sei que os próximos níveis aqui que vão aparecer vão ser 16, 17, 18, então tipo, a gente tá muito overleveled, se vocês tiverem alguns, sentindo que a série não tá de acordo, né, porque a progressão de nível nesse jogo aqui não é tão assim quanto eu achei, porque quando eu cheguei ali no nível 20 com o Kami, com o Mestre Kami, eu pensei, bom, vou deixar todo mundo no nível 20, que é o nível que vai ficar legal, mas tipo, se eu tivesse deixado no 15 todo mundo, a gente tava no nível legal por enquanto, então, se vocês quiserem, eu posso até retroceder um pouco os níveis, tá, eu tenho como fazer isso, e aí eu posso voltar, sei lá, pro nível 18, pro nível 19, e não deixar nesse nível que tá aqui, então, por favor, respondam isso, e respondam também a pergunta do dia, se eu não falei, vou falar agora, então, por favor, respondam a pergunta do dia, que alguma coisa referente ao rival, eu ainda não sei muito bem, eu ainda tô pensando em como eu vou escrever, como eu vou bolar, dessa vez tenta escrever certo, né, peço perdão aí novamente, é sobre o rival, né, e não levem mais pra parte dos jogos, tá, levem também pra parte dos animes, pra parte dos jogos, como eu não assisti o Nova e pra saber do N, eu também não assisti Kalos, e também não assisti, é, Galar, tem mais alguma? E não, a Lola, também não assisti a Lola, a própria Lola aqui, eu também não assisti, então, eu vou levar mais pra parte que eu assisti, que é alguma coisa marcante pra mim, que é a parte de Sinnoh, o Paul, em específico, o Paul, ele tinha a mentalidade dele, ele era centrado naquilo, eu gostava muito da determinação do Paul em ser quem ele era, e eu gostava muito, então, eu acho que se eu não me engano, eu parei de ver no Vencedores da Liga Sinnoh, e agora que eu tô voltando a ver o Nova, é, novamente, né, eu vi só um pedacinho, só os 5 primeiros episódios, e agora sim, tudo que eu estou vendo, tá sendo de novo, porque eu acho que todo episódio 30, alguma coisa assim, então, vamos lá, né, galerotinhos, vamos lá, eu resolvi pular toda aquela parte de conversação que tinha sobre o, o Rao, sobre o negócio da foto, o Cucu e a Lili explicando como é a mudança de, a mudança de ilha, e eu fiz ali o desafio também do Mantine, o era do Mantine, que é um dos dois, é muito chato aquilo, é um negócio muito chato, meu Deus do céu, que negócio chato, galerotinho, é um negócio muito absurdo, e eu quis mostrar essa parte aqui da Lili pra vocês, porque, loja de roupas, vamos trocar o visual aqui da Alex, vocês puderam ver, então, né, que ela ficou com esse visual aqui por muito tempo, e agora vamos lá, eu vendi alguns itens, tá, eu vendi os repels que tinham me dado, eu vendi também ali o, o Nugget, que a gente encontrou no último vídeo, e agora a gente tem 33 mil, para poder comprar roupas, ok, essas roupas aqui, regata, não é comigo não, garotinho, ah, não tem nada de bom, velho, só tem regata nessa loja aqui, tá, essa saia aqui não tá muito legal, essa também não, tá, essas saias grandosas assim, eu não gosto muito não, tá, também tem nenhuma roupa legal, também não tem, ok, vamos de, ah, essa aqui é top, 14 mil, velho, não, 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 devolve, não, tô, eu tiro do meu pé e devolvo pra você, 14 mil, velho, tá maluco, papai, a Almahra, a bolsete aqui, tem como a gente virar, tem como ver qual que é a minha bolsinha, minha bolsinha é uma bolsinha básica, essa aqui é de melancina, não quero não, ah, pera aí, né, garotinhos, essa aqui a gente tem que usar, obrigatório a gente usar essa aqui, é obrigatório, e óculos, ah, eu quero óculos, nossa, tô torrando toda a minha grana aqui, eu quero esse preto, combinou bastante com a gente, ok, bom, a gente já tá usando tudo, sim, quero usar a roupa, a última roupa, ah, garotinho, olha como estamos lindas, estamos lindas demais, lindas demais, é o que estamos, Rotom tá triste de novo, ó, vou clicar nele aqui pra ele ficar um pouquinho mais feliz, opa, opa, temos aqui, clicar no, é, loteria do Rotom, chegou a hora, vamos ver aqui, é um boost de, é, boost de ataque, né, no game, no game, vamos lá, opa, eu vi um sticker ali, hein, vocês acham que me enganaram, mas eu vi um sticker ali, hein, eu tô com um Frank na frente, como vocês puderam ver também, né, já mostrei isso aqui pra vocês, eu vi um sticker aqui, garotinho, ah, a gente não pode passar, eu quero pegar aquele sticker ali, triste, vamos progredindo aqui no jogo, e aqui, garotinho, tem os dois caras que eram ajudantes do Saikamore lá no XY, se eu não me engano, são eles, é o Dexu e a Sina, então, eles vieram aqui para fazer uma batalhinha com a gente, gostei que a camisa dele tem um executor de Alola, interessantíssimo, então, vamos lá, né, fazer o que, a gente tem que fazer uma batalhinha contra ele, é uma, essa batalha aqui que eu falei, né, que ele tá no nível 15, nível 17, se eu não me engano, e a gente tem a batalha também contra o rival nesse vídeo, essas são duas das batalhas, ó lá, nível 16, eu não sabia que a progressão de nível ia ser tão alta assim no game, peço perdão, inclusive, já falei, né, se vocês quiserem que eu abaixe um pouquinho aqui o nível para o próximo vídeo, é, deixem nos comentários, por favor, porque tem como fazer isso, ok, ele tirou o, ok, ele tirou o Lino, colocou o Camerupt, que tem ali a prioridade, né, que tem a, o Tapsipper, ele aumentou o seu ataque, assim, ele não toma dano do tipo, grama, caraca, garotinha, essa daí foi, essa foi absurda, porém, a gente consegue aqui derrotá-lo com dois Bubbles, dois Bubbles, e outra coisa também, é, por a gente estar enfrentando vários Pokémons que normalmente a gente não enfrentaria aqui, por exemplo, o Camerupt, que é uma versão já final, a gente tá ganhando muito mais XP do que o normal, então, é, mais um, mais um aliado, né, pra gente estar muito mais over level do que o resto. Tá, Miss Drivels, vou trazer você, não, quem que tem Byte aqui? Você, é, então, caso vocês queiram, eu posso até, vou retornar ali o nível, né, então, por favor, deixem aqui a sua opinião nos comentários, vamos de, ele vem tomar um Confusion Ray, né, a gente toma um Confusion Ray, porém, a gente acerta o Byte, boa, se a gente acertar outro Byte aqui, é um melzinho na chupeta, a gente toma um Astonish, ficamos confusos, porém, conseguimos acertar o Byte, boa, garotinho, boa, garotinho, vem aqui um Chandelure, Chandelure, a gente pode vir aqui novamente com o Akent, com a nossa queridíssima Marta, e vamos lá, ok, mais um Bubble, que, claro, fazendo efeito, a gente vem com aquele Bubble gostoso, tirou metade delas e abaixou o Speed, boa, caramba, o time dele é setado no Confusion Ray, velho, setado no Confusion Ray, a gente se ataca, ele vem de Hex, tá, tirou bastante isso, tirou bastante, eu vou de Super Potion em você, ok, ele trocou para um Aromatis, esse bicho aqui com certeza tem golpe planta, né, outra coisa também, eu falo do Girashi ser físico, porque eu tô acostumado a jogar com Girashi físicos, então, é por isso que eu falo que ele é físico, ele tem 100 no status base de tudo, ele pode ser qualquer, o que ele quiser ele pode ser, então, né, eu tô muito acostumado com o Girashi físico, por isso que eu falei do Girashi ser físico, vamos lá, dar aquele Rollout nele, eu acho que pode ser uma boa, ele vem novamente com o Confusion Ray, velho, Confusion Ray, chatíssimo, chatíssimo, acertamos o Rollout, o primeiro Rollout nunca é tão forte, mas essa aqui foi forte demais, apesar que a gente tá muito overleveled, né, passamos para o nível 24, vem aí o Ninkada, deixa eu trazer o Simba só para a gente dar aquele Amber e finalizar aqui o Ninkada, como eu falei, ó lá, nível 16, a gente já tá no 22, cara, esse Little, pra mim, ele é muito grande, ele é muito maior do que o resto, ok, vamos lá então, conseguimos derrotar o Dexio e a Sina vai recuperar os nossos Pokémons, maravilha, muito obrigado, Sina, e ganhamos uns Full Restores, ainda bem que dessa vez a gente não ganhou, ainda bem que dessa vez a gente não ganhou Revives, né, seria bem inútil, pegamos aqui um Tottenham Sticker, outra coisa, a gente vai pegar agora mais um, né, que eu sabia desse aqui, a gente vem para 12, o Professor Carvalho, a gente encontra com ele, né, ele fala que com 20, com 20 a gente consegue, a gente consegue trocar com ele, ok, ok, aqui essa mulher só, não dá nada, a gente fala aqui com a Lily, vamos falar com você também, eu não falei com aquele cara aqui fora, né, vamos falar com você, e aí moço? Ok, ok, não sei o que esse cara quer, mas ok, nossa, agora ele tá de costas para a gente falar com você, falar com todo mundo, falar com vocês, será que tem alguma coisa a ver com o cara lá de fora? Não, vamos estar-me aqui, vamos estar-me, falar com geral, geral, garotinho, geral, você já falei, dá para sentar? Dá para sentar, saudades, Y, onde dava para sentar? Vamos para o terceiro andar, andar, terceiro andar, tá, mais um Córsula aqui, Festival de Córsula, meu Deus, eu quase morri, Festival de Córsula, tá, chega, obrigado, Córsula, o louco, rapaziada, eu quase vim a falecer ao vivo, o que você tá fazendo aqui? Eu conheço você, garotinho, eu conheço você, eu sei bem quem é você, Corless, Corless, sei bem quem é você, ele tá falando do Z-Move, do Z-Crystal, caramba, garotinhos, quase mori, quase vim a falecer, ok, esse cara vai falar aqui sobre o March 11, qual que é o outro do Mew, né? Cara, é, é, eu não tenho mais um, deixa eu ver qual que é, Snorling 11, eu acho que é do Snorlax, do Mew e do Marchdown, Marchadão, não sei como pronuncio o nome daquele Pokémon que é fantasma lá, que a gente enfrentou no Omega Ruby, né, que ele é lutador e fantasma, se eu não me engano, ok, o que é você, eu achei, eu tô vendo a Pokébola atrás de você, hein, mulher, parece Pokébola, aí é um belo son, ok, ele expulsou a gente, mas a gente pode voltar e pegar Pokébola, não faz o menor sentido, garotinho, opa, mais um item ali, eu sou o detetive, eu sou o detetive profissional, garotinho, detetive professional, você tem alguma coisa pra entregar pra nós? Falo sim, não sei o que você quer fazer, mas eu falo que sim, tá bom, ok, nada acontece feijoada, o Rotom tá muito triste, cara, para de ficar triste, Rotom, fique feliz, você é amado, você é bem-vindo, você, não fique triste, se não eu fico triste, comece a chorar aqui, vamos parar com isso, e no último vídeo eu falei que eu não choro fácil, ó, posso ser a torre da Globo, hein, choro global, diga-se passagem, vamos então aqui em direção à Rota 4, exato, a gente tem nosso encounter na Rota 4, nosso encounter na Rota 4, vai ser um... Cissor, Cissor é interessante, eu nunca usei um, 18 já, hein, meu você, vem, você, ele tem Pursuit, meu Deus, tirou muito esse Pursuit, Tivemos de Hypnose no Cissor, acertamos o Hypnose, o que aconteceu, hein, ô Marta? Quem te viu, quem te viu, quem te viu, hein? Pegou, 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 você é louco, eu sou muito esperto, eu sou muito bom na piada, vamos de mais um Bubble, eu deveria ter ido de Hypnose, né, mas eu preferi de Bubble, Ah, esse Bubble tá, esse Pursuit tá atirando, hein, esse Pursuit aqui tá machucando, bye-bye, bye-bye, bye-bye esse Pursuit aqui tá machucando, ele vem de Agility, ok, agora ele está mais rápido, vamos de Hypnose, Kiklau fez efeito, o Hypnose acertamos, boa garotinho, vamos de mais um Bubble, o Bubble tá atirando de pouquinho em pouquinho, tá sendo bem útil pra gente, vamos ver se abaixa a velocidade dele, né, mais uma vez o Kiklau fazendo seu efeito, ok, ele vem de Fox Energy, vamos de... Ai, 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 você machuca, você machuca, caramba, velho, esse Scissor aqui tá muito feroz, ele está muito feroz, vai com calma, Scissor, vamos de mais um Hypnose, por favor, acerta esse Hypnose, por favor, boa, 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 ele tá dormindo, a vida dele tá no vermelho, a gente pode então atacar aquela Pokébola na tese da Pokébola, como vocês viram no último vídeo, balançou uma, balançou duas, papai, 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 vamos de... não, Safari, não, eu achei que era a... ok, 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 não era pra ser a Safari, eu achava que era uma Great Ball ali, mas deu certo, boa garotinha, todo mundo subindo de nível, e pegamos o Scissor, ai, 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 eu nunca usei um, interessantíssimo Scissor, eu nem sei nome pro Scissor, vamos pensar aqui em nomes pro Scissor, não sei porquê, mas eu pensei em Jubileu, não, como vai pra pagar, aqui, Jubileu, Jubileu, eu sei que Jubileu é com U, mas eu vou colocar, não, vai ficar muito feio, vou colocar Jubileu, Jubileu com 2U, aqui é inovação, garotinho, aqui é inovação, vamos ver aqui o Jubileu, né, o summary dele, obrigado senhor, obrigado senhor, ele veio segurando só a Mega, ele veio Pure Power, obrigado senhor, ele é Bug Steel, obrigado senhor, caraca, velho, a nature dele veio Rash, aumenta Special Attack, abaixa Special Defense, meu Deus, papai, o melhor Pokémon da série por enquanto, eu vou deixar ele na box, vou deixar ele com o item dele, que eu ainda não perguntei pro Kaká, como que funciona esse negócio da pedra aqui, da Mega, caraca, velho, pegamos uma Great Ball, meu pai amado, que Pokémon, que, meu Deus, espero que ele tenha um moveset vasto, pra ele aprender vários golpes fantásticos, vamos fazer essa batalha aqui, eu sei que o Frank tá com pouca vida, mas a gente vai dar sorte que aqui não vai pegar um Pokémon de fogo, quer ver? Um Dragonite? Não é um Pokémon de fogo? Tá, o que que eu vou fazer contra um Dragonite, bebê? Vem você aqui, Kami, você tem um rollout aí? Caraca, mano, ele vem de pack? Ok, mano, o melhor Pokémon da série por enquanto, hein, tem tudo pra ser o melhor Pokémon da série, eu fiquei preso no rollout, eu fiquei preso no rollout, por favor, não tenha nada muito forte, Twister, não, Kami, boa, tome seu rollout aí, boa, boa, eu tenho um problema em ficar preso em golpes, esse é o meu problema, eu já perdi vários outros Pokémons por ter ficado preso em golpes, cara, mas por que que o Rotom, eu não sei se ele tá triste, se ele tá com sono, porque é de madrugada, velho, porque eu acabei de falar com ele, acabei de mostrar que ele é um cara querido, ele é um cara amado, e ele não, não se dispôs, I love trading, mas eu prefiro batalhas, ok, e ele, agora ele tá com os olhos piscando de novo, vamos falar com ele de novo, mais uma vez aqui, no Rotom Time, dessa vez é o que, experiência? Bargains, ok, eu não, ok, a gente tem problema de barganha, agora a gente pode diminuir o preço das coisas, será que é isso? Será que é isso? Caramba, esse vídeo já tá gigantesco, agora que eu fui parar pra pensar, pra reparar nele, gente, eu tô aqui falando um monte, aí o nosso Cícero, Cícero querido, então toma cuidado que ele é Pure Power aqui, ele é forte, toma cuidado que esse cara aqui é forte, vamos lá, progredindo, eu não sei qual caminho eu tenho que seguir, mas aqui deve ter um item, óbvio, um caminho aleatório, aqui deve ter um item, vamos seguindo aqui, ainda não mudou a rota, né, ainda não mudou a rota, a gente pode passar aqui a Vontê, eu vi que aqui tem um item, ok, eu percebi que esse vídeo já tá, ui, Chessnaut, olha aí, você vai virar isso aí, ó, presta atenção no que você vai virar, vai ser isso aí, se tudo der certo, Adrenaline Orb, ok, deixa eu só fazer, ah, é que eu tenho que fazer uma batalha com o Raul aqui, eu não sei se vai dar tempo, porque, né, como vocês sabem, nossa, a gente tá passando bem de boa aqui, Energy Root, e eu levantei pra ver se a gente encontrava o item, vocês perceberam isso? então, aqui a gente tem uma batalha com o Raul, hum, tá, eu vou deixar o Franklin na frente mesmo, vai, e aí a gente pode fazer essa batalha contra o Raul, e encerrar o vídeo, porque esse vídeo já tá um pouquinho grande, né, apesar que eu não sei se eu curtei a parte que eu quase morri, acho que não, mas vamos lá, vamos lá, prestar atenção aqui, ele recupera os pokémons, então de boa, o Raul é um dos rivais queridos, né, então, por conta dessa batalha contra o Raul, que eu já sabia que a gente ia parar aqui, eu queria perguntar, né, pra vocês, sobre a pergunta do dia, né, esquece de responder a pergunta do dia, hein, garotinho, vamos lá, vamos de Vine Whip, porque o Raul é tão fofinho, tão legal com a gente, né, eu não sei se seria uma boa, ele vem de Sad Attack, a gente vem e finaliza aí o Croc-Croc dele, boa, garotinho, boa, 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 muito bom, meu Bastiodon, tá, eu vou trazer o Kent, o Bastiodon, ele, se eu não me engano, ele é Steel e ele é Ground, e aí, né, eu posso vir aqui com o Bubble, deixa eu ver se vai dar super efetivo, é, se eu não me engano, ele é realmente Steel e Ground, Take Down, e eu tava com medo, por conta da parte Ground dele, em trazer o Kami, por conta da parte Ground, né, vai que ele dá um golpe muito forte na gente, e como a gente é a primeira versão, a primeira versão é triste, né, a gente é a primeira evolução, eu não sei como que ficaria o, como sobreviveria o Kami, né, ok, passamos aqui, vem o Runtail, posso trazer novamente o Frank, mas eu vou trazer a Maria com o seu Ballet Seed, e não Ballet Punch, quem pode ter o Ballet Punch, podia ser o Cissor, né, eu nem reparei nos golpes dele, na verdade, ok, foi uma travada bem bruta, bem bruta mesmo, e eu nem reparei nos golpes do Cissor, que eu tava tão feliz que ele é Pure Power, que ele é, ai, 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 a Norranch é um pouco muito difícil, hein, que ele é, trazer o Kent, ele tem a sua Mega Pedra lá, eu fiquei tipo, mano, o que que eu faço, o que que eu, ai eu fiquei tão feliz, que eu nem prestei atenção nisso, e outra, como eu falei pra vocês, né, a gente tá no nível 24, ele tá no nível 15, eu posso, se vocês quiserem, eu posso trazer ele pro nível do Cissor, por exemplo, que é o nível 18, eu trago todo mundo pro 18, vamos lá, Dragaug, Dragaug, eu tenho você, eu fiquei, eu não tenho nada contra o Dragaug, mas Dragaug é Poison e Dragon, e ai eu tenho aqui o Gerash, ele pode dar o seu Psychic, aquele Psychic maroto, aquele Psychic gostoso, é Red Kill, boa, e aqui tem um Flating, tá, vamos trazer você, o Flatinger, na verdade, é a segunda evolução do Flating, e antes do Talon Flame, vamos com o Bubble, tirou um pouco mais da metade, ele vem de Grow, pra diminuir o nosso ataque, e a gente vem então, com mais o Bubble, o Kickclaw fazendo o seu efeito, e a gente conseguindo então, derrotar aqui o Rao, muito obrigado Rao, meu querido, ok, ok, maravilha, nosso Tenisitcho bonito, e nossa toquinha mais linda ainda, ganhamos aqui uns Dair Hits, eu já tô vendo ali uns 100 Pokémon, quero encontrá-lo, quero te encontrar, quero te amar, você pra mim, tá, vamos, chega, Claudinho Buchecha, muito bom garotinho, se você não escutou, recomendo, deixa eu ver aqui os golpes dele, Focus Energy, Pursuit, Pursuit, e Agility, é, nada muito lá, essas coisas, nem o Pei tá, esses daqui ó, então eu posso trazer todo mundo pro 17, se vocês quiserem garotinho, o 18 na verdade, que é o nível do Cissor, aí fica a critério de vocês, peço por favor, que vocês me respondam isso, deixa eu ver esse Marte aqui, se temos alguma coisa, temos Repeat Ball, Time Ball e Net Ball, tá bom, ok, por enquanto estamos, estamos bem, e por enquanto, só pra completar aqui, que esse vídeo vai ficando por aqui, né garotinho, eu quero achar uma parte aqui, que ela, aqui, esse vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, se de alguma forma eu te ajudei, se você estava em algum momento triste assim, peço então por favor, que você me procure, tá, pode me procurar, eu sempre respondo vocês, e se vocês estão em algum momento triste, da vida de vocês, se eu alegrei vocês pelo menos um pouquinho, eu, eu, fico feliz com isso, e se vocês estiverem em um momento muito difícil mesmo, pode me procurar, eu sempre procuro responder vocês, da melhor maneira possível, tá bom rapaziada, então é isso, espero que vocês tenham gostado, muito obrigado pra você que assistiu até agora, não esquece então de deixar aí o seu like, o seu comentário, responder a pergunta do dia, responder as outras perguntas que eu fiz aqui, no vídeo, e é isso, muito obrigado pra você que assistiu até agora, espero que vocês tenham gostado, fiquem bem, valeu, falou e fui!